Acorda, safado! Que horas são? Mais de 10 horas Nossa, mais de 10 horas já Tava dormindo ainda Foda que eu tive um pesadelo aqui Tava sonhando que o Flamengo seria campeão em casa Só que eu lembrei que o Flamengo não tem casa Então tá tranquilo, né? Eu simulei essa caralha Bom galera, eu ia colocar aqui Enquanto eu tava fazendo o simulador Eu ia ir rodando pra vocês Em tempo meio que real Mas não funcionou Então aqui a gente tem o final do campeonato Palmeiras em primeiro lugar Com 79 pontos Flamengo com 77 Atlético Mineiro com 76 Santos 72 Fluminense 67 Grêmio 63 pontos Talvez eu não tenha focado tanto Num Botafogo Num Atlético Paranaense Poderia ter dado mais atenção A esses jogos também Só que não funcionou Não deu certo Do jeito que eu imaginei fazer aqui Então é muito complicado Porque o programa aqui tá toda hora Me acusando lentidão no PC E não tá dando Eu acho que vocês perceberam Então eu vou agora falar os jogos aqui pra vocês De Atlético Mineiro Flamengo e Palmeiras Então na rodada 31 Eu acredito que o Atlético Mineiro vai ganhar aí do Botafogo Por 2 a 1 fora de casa Flamengo perde do Internacional por 1 a 0 É o jogo que eu confio muito aí Que o Internacional possa dar essa volta por cima Pouco lindo esse menino Se feiura fosse compatível ao futebol do Internacional Estaríamos sossegados Reschitegui vai em ter Em cima do Flamengo inclusive Já existe uma mobilização dos torcedores do Palmeiras Lá nas páginas oficiais do Internacional Isso eu acho muito legal também pro campeonato Palmeiras 3 a 1 No Figueirense fora de casa Lembrando que vai ser um jogo difícil Porque o Figueirense vai jogar a vida dele né Então na 32ª rodada Temos Botafogo É bom enfim Botafogo não preciso falar Temos Flamengo e Corinthians Eu acho que o Flamengo ganha de 2 a 1 do Corinthians Em casa Só que eu lembrei que o Flamengo não tem casa então Palmeiras Esporte Eu acho que o Palmeiras ganha de 2 a 1 em casa Atlético Mineiro e Figueirense 2 a 1 para o Atlético Mineiro Tá até aqui sem novidade É a não ser a derrota aí do Flamengo para o Internacional Santos e Palmeiras No meu outro simulador eu tinha colocado uma vitória do Santos Eu coloquei dessa vez um empate pensando que os confrontos na Vila Belmiro É... tem sido ou empate ou vitória do Santos Isso é nos últimos confrontos eu estou dizendo Então eu acho que 1 a 1 Palmeiras e Santos É... Vamos lá Flamengo e Atlético Mineiro Que eles vão bater de frente Coloquei 1 a 1 também Apesar de acreditar muito que o Atlético Mineiro pode ganhar essa partida Eu coloquei 1 a 1 Trigésima quarta rodada Palmeiras 2 a 1 no Internacional Um jogo que eu acredito que vai ser um jogo difícil também Porque o Internacional vai estar numa situação complicada Principalmente se perder contra o Flamengo Aí vai estar numa situação mais complicada ainda Flamengo e Botafogo 2 a 1 Flamengo Atlético Mineiro e Curitiba 2 a 1 pro Atlético Mineiro Lembrando que eu estou mais aqui vitória, derrota, empate Em questão do resultado em si A não ser que eu seja mãe de nada Não tem como eu descobrir Então estou colocando 2 a 1 1 a 0 3 a 2 Nada muito diferente disso Atlético Mineiro e Palmeiras 2 a 2 Estou apostando num empate Não acredito de verdade que o Palmeiras deva ir lá No Independência Que é onde vai ser o jogo E ganhar do Atlético Mineiro Mas também acredito que o Atlético Mineiro vai estar com Não vai se arriscar tanto E acredito que vai ser um jogo para empate Flamengo e América Mineiro 2 a 0 Flamengo Trigésima sexta rodada Palmeiras 1 a 0 no Botafogo em casa Flamengo 2 a 1 no Curitiba Flamengo 2 a 0 em casa Atlético Mineiro 2 a 0 no Santa Cruz Flamengo e Santos 2 a 2 E o Santos novamente pode salvar o Palmeiras teoricamente Porque o Santos vai estar brigando pelo G6 diretamente Então o Santos vai brigar por esse G6 E eu acredito que o Santos pode sim Tirar o empate do Flamengo em casa Acredito também que pode ser provável uma vitória do Flamengo Isso mexeria bastante aqui Ficaria empatados em números de ponto Onde eu digo aqui Seria aqui Na briga pelo título ficaríamos empatados em números de ponto Só que o Palmeiras ganharia por saldo do mesmo jeito Só que eu acho que o Santos pode tirar os pontos do Flamengo sim Apostendo 2 a 2 Palmeiras e Chapecoense 2 a 0 Palmeiras Atlético Mineiro e São Paulo 2 a 1 Trigésima oitava rodada Palmeiras e Vitória Eu coloquei 1 a 1 Por conta do nervosismo e tudo mais 1 a 1 Última rodada 1 a 1 Flamengo e Atlético Paranaense 2 a 1 para o Flamengo Santos Santos não preciso falar Atlético Mineiro e Chapecoense 2 a 1 para o Atlético Mineiro Então todos ganhariam na última rodada E o campeonato terminaria Com o Palmeiras 79 pontos Com 66 gols 34 gols contra 32 de saldo de gols Esse saldo de gols pode sim Ser o diferencial do Palmeiras até o final do campeonato E o Z4 Aqui que eu nem tinha olhado Ficou com Chapecoense, Figueirense, Santa Cruz e América Mineiro Eu acho que eu não dei muita atenção Para os jogos da Chapecoense Eu acho que por isso que a gente vê a Chapecoense no Z4 Pode ser que a Chapecoense Não esteja aqui nesse Z4 Porque na minha última simulação Que a gente fez mais detalhado Onde ficou muito pesado o arquivo Eu coloquei que a Chapecoense não caía Se eu não me engano caía o Sport ou o Curitiba Mas não era a Chapecoense Não acredito que deva cair Mas como eu não dei muita ênfase para os resultados Aqui essa parte de baixo tem que desconsiderar um pouco Até mesmo a parte do G6 Porque os jogos do Botafogo aqui Talvez eu também Não tenha considerado o bom momento do Botafogo Do Atlético Paranaense Então, enfim O São Paulo não cai Fica no meio da tabela na minha simulação Uma pena, né? Mas não cai Cruzeiro também não cai Inter também não cai Então O que tem que levar em consideração aqui Que eu dei mais ênfase aí Para os jogos De Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro Você já fez a simulação? Vou deixar o link na descrição Aquela simulação nova Eu não quis fazer Porque Eu acho que não traz tanta realidade Quanto essa daqui Então Tem uma simulação nova Que é só vitória, derrota, empate E eu não quis fazer essa Eu fiz essa que dá mais trabalho Porém eu acho que traz Uma realidade maior para a competição O G6 Eu acredito que deva ficar assim Pode ser que mude O Botafogo Possa subir Ou um Atlético Paranaense Mas no mais Eu acho que o Santos Tem capacidade Fluminense também Apesar da derrota aí Para o Flamengo Que não era para ser uma derrota Eu acho que tem capacidade Enfim Se você simular Marca a nossa hashtag lá no Instagram Simulei o Campeonato Brasileiro Ou Instaverde Certamente eu vou olhar Essas duas hashtags aí Simulei o Campeonato Brasileiro Ou Instaverde Eu vou olhar a simulação de vocês E qualquer coisa Eu deixo aqui nos próximos vídeos Para você que não é inscrito do canal Peço que se inscreva Para você que já é inscrito Obrigado novamente por assistir Tamo junto Até a próxima E valeu!